Ei gente, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao BG de Casa em Casa. Eu sei que está todo mundo doido para se aglomerar, ir a festas e viajar. Se vocês estão se sentindo prejudicados pela pandemia, imaginem o setor de eventos e turismo. Como será que eles estão se organizando para sobreviver a este momento? E como será a retomada das atividades com segurança? É o que nós vamos saber no programa de hoje. A Covid-19 é uma doença que se espalha exatamente pelo contato físico. O isolamento social é super necessário para a prevenção. Com isso, o setor de eventos vem sofrendo drasticamente. E a gente conversa sobre a atual situação com as nossas convidadas de hoje. Que é a Mariana Braga, ela é diretora do SINPRO-NG, que é o Sindicato das Empresas de Promoção e Organização de Eventos e Montagem de Feira. E a Poliana Mendes, que é diretora da ADIH, Associação Brasileira da Indústria de Contéus. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Mariana e Poliana, vocês estão aqui representando uma cadeia de profissionais que a gente sabe que estão sofrendo e muito com os impactos da pandemia. É uma situação delicada. Eu já gostaria de começar perguntando a vocês como que os setores de vocês estão lidando com a pandemia. O que mudou? Realmente o setor foi bastante afetado com a pandemia, uma pandemia que se arrasta há praticamente um ano. E um setor que está diretamente ligado à economia. Depende da movimentação da economia, depende de eventos empresariais, de viagens de lazer e de negócios. Então, realmente fomos muito afetados. Claro que é um setor que foi responsivo, que buscou adotar protocolos de segurança. Mas, infelizmente, grande parte da mão de obra teve que ser desligada. Então, é um setor que realmente vem sofrendo bastante o impacto da pandemia. Então, o que eu posso dizer que foi feito no setor até agora? É realmente essa movimentação e reorganização dos processos e uma readequação dos custos dos empreendimentos hoteleiros. Alguns deles não se mantiveram abertos por ser inviável essa manutenção. Outros conseguiram manter-se abertos com uma ocupação mais baixa. Mas, ambos, os que conseguiram, ficaram fechados e os que se mantêm abertos, estão aí tentando sobreviver enquanto essa pandemia se arrasta aí, agora entrando em 2021. Um desafio, então. Eu posso dizer que se alguém acha que está sofrendo aí economicamente, sem desmerecer a dor de ninguém, é porque não presenciei o dia a dia do produtor de eventos nesse país, principalmente nesse estado, mas ainda em BH, o local mais burocrático e flexível do Brasil, no que diz respeito ao nosso setor. O segmento está completamente invisível. Milhares de famílias sem saber, literalmente, o que fazer. Nós estamos, literalmente, na UTI. Estamos sofrendo amargamente com isso. O segmento de eventos e entretenimento foram, certamente, mais sofrendo com essa pandemia. Tem um levantamento aí feito pelo SEBRAE que mostra que a pandemia afetou 98% do setor. Esse segmento se representou 4,5% do PIB regional e, nacionalmente, estamos quase 12,5% considerando toda a cadeia produtiva. Então, estima-se aí que 40 mil profissionais do estado ficaram sem renda. Parte desses profissionais já migrou para outras atividades, para sustentar suas famílias, não dá para ficar parado, o que prejudica também a nossa vitomática. Hoje, completa 11 meses impedidos de trabalhar, sem nenhuma ajuda do governo, sem nenhuma previsibilidade. Então, realmente, nós estamos aí numa situação bem trágica, vamos dizer. Oi, Mari. Completando o que você acabou de dizer aí, dentro da hotelaria, o setor que mais foi impactado, como você acabou de dizer, foi o setor de eventos. Os eventos praticamente deixaram de existir dentro dos hotéis. Os hotéis se mantiveram, os que conseguiram, com hospedagem, com outras receitas, que não as de evento, porque as de evento realmente deixaram de existir. E vocês fazem uma parceria muito interessante, porque Belo Horizonte é uma capital de negócios, e a gente vê que vários seminários, eventos empresariais, acontecem exatamente dentro dos hotéis, isso facilita a locomoção, e vocês, da parte do Mariana, tem que montar a feira e toda uma estrutura que acontece, que existe nesses lugares. Acabou praticamente ou ainda tem acontecido algum? Se sim, de que forma? Então, os eventos grandes dentro dos hotéis, eles acabaram. Hoje, existem já protocolos, já acontecem eventos, que mudaram um pouquinho o formato, grande parte deles se tornaram eventos híbridos, onde se faz uma transmissão do evento para mais pessoas que estão em casa, que estão home office, por exemplo. Mas os eventos realmente grandes, com o consumo de alimentos e bebidas nos hotéis, isso praticamente deixou de existir. Hoje acontecem pequenas reuniões e alguns eventos nesse formato híbrido. É, como a Paula está falando aí, formato híbrido, né? Então, assim, a pessoa quando pensa em evento, pensa em show no Mineirão, né? Pensa em evento no Palácio Cazares. Então, a gente precisa de realmente retomar esses eventos corporativos, técnicos científicos, que é congresso, simpósio, workshop, lançamento de produto, inauguração, casamento, pequenos batizados, né? Jantar de empresa, missa, bodas, culto. Então, eventos esportivos ao ar livre, uma cadeia imensa, né? Que impacta mais de 80 setores de economia. Então, não é só garçom, segurança, manobirista, né? Vai desde lá de um rapaz que vende pipoca na porta do hotel, na porta de um teatro que não tem um evento, né? Só é uns 100 números de pessoas impactadas. Então, a gente precisa de ter esse olhar, realmente, porque nós estamos falando aí que alguns setores já retomaram, bares, restaurantes. Se um restaurante pode funcionar até 200 pessoas com os protocolos devidos, como que nós, profissionais setores de eventos, não podemos voltar, né? Também seguindo os mesmos protocolos. Então, a situação também não está nada boa para os cerimonialistas, né? A nossa produção entrou em contato com a Roberta, que trabalha nesse setor, e ela vai dar umas dicas do que ela já está implementando para conseguir trabalhar nesse momento. E eu vou falar para vocês sobre retomada dos eventos de forma segura. Quando a gente fala em evento social, a palavra que define esse setor é elegância. E é através dela que os fornecedores, que os prestadores de serviço estão sugerindo novas condutas para os eventos quando eles forem autorizados a acontecer. O buffet, por exemplo, que antes servia as entradas em bandejas de forma volante, pode sugerir ao seu cliente servir as entradas de forma individual na mesa para cada convidado. As mesas de buffet, de doce, de bolo, as mesas de antepasto ou de comida mineira podem, sim, serem mantidas, desde que o garçom sirva individualmente cada convidado que esteja também no distanciamento ali daquela mesa e de outros convidados. As mesas de convidados que antes tinham em torno de oito ou dez pessoas são reduzidas agora para mesas de quatro ou seis convidados, pensando sempre no grupo de afinidade das pessoas que já convivem durante a pandemia. Essas mesas podem ter até reservado com o nome das famílias. E lembrando sempre que as mesas que antes eram mais próximas devem ter agora um distanciamento de pelo menos dois metros de distância. O uso da máscara, o álcool em gel, a aferição de temperatura, a limpeza constante do evento e dos sanitários devem ser sempre lembradas por quem está realizando o evento. E os protocolos sanitários vigentes, sim, devem ser sempre pauta de reunião entre anfitrião e prestador de serviço. A conversa transparente entre os dois é o que vai fazer o evento acontecer de forma segura e sempre com muita elegância típica dos eventos sociais. Então, gente, vocês também têm dicas, assim como a Roberta, para dar para o setor de vocês de como se virar nesse momento pandêmico? A hortelaria tem vários protocolos que foram aprovados pelos órgãos de saúde que vão desde uma desinfecção mais acentuada de todos os ambientes, de todos os utensílios, tanto de eventos quanto de hospedagem, até mais relacionada a eventos, ao distanciamento, o distanciamento sempre de um metro e meio de uma pessoa para outra, uma organização diferenciada das filas, processos de credenciamento mais tecnológicos, de forma que evite qualquer aglomeração. Então, o setor, eu acredito, que está bem assessorado no sentido desses protocolos de segurança. No caso dos eventos sociais, realmente orientar o cliente, por exemplo, evitar a pista de dança, acredito que nem pode haver pista de dança, porque ela causa aglomeração. Ter um responsável ali na recepção do evento orientando, quanto ao uso de máscara, o distanciamento, aferindo temperatura, tapete de lisante, orientação quanto ao uso do álcool em gel, explicando que ele vai estar distribuído durante todo o evento, colocar esse álcool em gel também em frascos personalizados, a curva e a identidade visual do evento nas mesas. Então, a gente tem como cuidar dessa questão protocolar muito de perto, com muita segurança. Nós vamos dar uma paradinha nessa conversa e continuamos depois do intervalo. É rápido. O BG de Casa em Casa está de volta hoje falando sobre o impacto da pandemia nos setores de turismo e eventos. O cenário que vem se desenhando é preocupante para o secretário adjunto de Turismo e Cultura de Minas Gerais, Bernardo Silviano Brandão. E ele gravou um depoimento para a gente falando quais ações que o governo já tem tomado para poder dar um suporte para esse setor. O setor de eventos vem sofrendo muito com a crise imposta pela pandemia da Covid-19. Há mais de um ano, o segmento se encontra paralisado e os empresários e entidades do setor vêm sofrendo as consequências da inatividade. Tendo em vista essa situação, a Secretaria de Cultura e Turismo vem fazendo um trabalho intenso de escuta ao setor a fim de encontrar soluções a amenizar os efeitos da crise. Foi por isso que, no último dia 9, a Secult publicou a criação de uma comissão de monitoramento do setor de eventos. Caberá a essa comissão elaborar proposições, propor ações para a retomada segura das atividades do setor e acompanhar a implementação das ações propostas para o segmento, tendo como guia as determinações do Programa Minas Consciente. Essa iniciativa é uma das diversas ações do governo de Minas para viabilizar o retorno seguro das atividades econômicas no Estado. Sabemos que o momento exige muita cautela e a autorização de retomada para outras atividades econômicas deve ser feita observando todos os protocolos de saúde. Criar uma comissão de monitoramento é um passo muito acertado para que juntos possamos estudar, avaliar e propor soluções mais seguras para a retomada dos eventos em Minas Gerais, este setor que é tão importante para a economia, geração de emprego e renda no Estado. A comissão é formada por membros da Secult e diversas entidades representativas do segmento de eventos em Minas Gerais. É assim, trabalhando em parceria com os setores da iniciativa privada que conseguiremos retomar as atividades econômicas de forma mais segura e mais adequada para todos. Juliana e Mariana, vocês participaram dessa primeira reunião, dessa comissão, o que vocês têm a dizer sobre isso? Na verdade, a gente está dialogando aí desde outubro, né? Quando houve até manifestação, fomos ouvir na ocasião pelo Calil. Foi feito um acordo de um comitê de retomada e esse comitê começou a dialogar, começou a abrir para pequenos eventos corporativos. Aí vieram as eleições, que foi o maior evento do país, com mais de 100 milhões de pessoas nas ruas, né? A CUR comentou e, novamente, nós somos os únicos prejudicados. Nós paramos de novo. Então, nós batemos em várias, em todas as portas. Na última quinta-feira, nós estivemos lá, quando eu tinha patrões da Assembleia, né? Onde ele lançou o plano Recomece Minas. Nós entregamos um ofício solicitando ajuda, subsídio, incentivos, linhas de crédito aceitadas. Todo apoio que o governo precisa nos dar, uma vez que ele não nos dá a oportunidade de trabalhar, né? E, na sexta-feira, nós estivemos também com o Léo Bouguesco, que nos recebeu muito atenciosamente e considerou de forma positiva o nosso pleito. Então, nós tivemos essas duas reuniões na última semana. Você está otimista, Mariana e Poliana? Vocês acham que o poder público pode dar o suporte para vocês? Então, quanto eu disse, nós já estamos em diálogo já tem alguns meses, né? Então, a gente vai, conversa, vê que o bar pode voltar a ter música ao vivo e a gente fica esperando realmente a nossa vez, né? Como eu disse, a gente teve uma atenção muito especial tanto do fato da Luxinha e do suporte do Léo Bouguesco e hoje eu até questionei isso a respeito da nossa retomada, uma vez que o bar está podendo ter música ao vivo. Ele falou, mas estamos caminhando, a conversa foi boa porque segunda-feira ele se reuniu com o prefeito e levou o nosso pleito para ele, estupou toda a nossa situação e falou que foi positivo. Então, agora nós estamos aí aguardando, né? A gente tem que manter a positividade. O que nós estamos buscando é essa resposta urgente para ontem, né? Não dá para esperar mais, então estamos otimistas. Estamos aí aguardando o retorno positivo desse pleito que nós fizemos. Dani, a gente, a BH, ela fez, tentou o diálogo tanto com a prefeitura quanto com o governo do estado, mas a gente se sente um pouco invisível nesse momento. A gente não teve realmente ações efetivas, nós tentamos aí uma isenção de IPTU ou redução de IPTU, redução de algumas alíquotas que poderiam beneficiar o setor, um setor grande que tem um número de, favorece aí para a economia um número de empregos muito grande, mas infelizmente nós não temos uma perspectiva muito positiva desse diálogo, não. Eu acredito que buscamos, mas que o diálogo foi pequeno e que não vieram ações muito efetivas para nos ajudar, nem do ponto de vista municipal, nem estadual. Enquanto isso não acontece, como que vocês estão se virando? Como que o setor de cada uma de vocês tem feito de forma positiva que vocês acham que são mudanças que vieram para ficar? Tem muito, porque a gente fica de mão entratado. Infelizmente, quando liberou para pequenos eventos, contagem foi primeiro a liberar, as mulheres migraram para lá, quando puderam fazer isso. Porque muitas vezes a gente também esbarra aí na questão de disponibilidade do espaço, dos demais convencedores. Então, agora é literalmente tentar se reinventar, como eu disse mais cedo, vários profissionais estão migrando para outros setores, porque é que o nosso está literalmente parado. Então, a gente acaba perdendo muita mão de obra, e isso dificulta também para a gente depois. Mas está literalmente todo mundo parado. Nós estamos fazendo uma campanha, inclusive no dia 26 de fevereiro, vai ter essa campanha em Brasil Invisível, onde a gente vai movimentar as redes, vai fazer barulho, porque a gente precisa de serviço. Nesse sentido de ter, como a Poli falou aí, uma tensão especial nessa questão de impostos, de crédito, quem teve o privilégio de conseguir crédito, geralmente foram os grandes. Como você disse, a cadeia de cerimonialistas, 50% tem MEI, 50% tem informalidade. Então, não consegue nem um capital de giro, por exemplo, por exemplo, eu sou casada com um funcionário público, aí a renda dele não me permite, enquanto MEI, ter uma bolsa, um crédito facilitado, é tudo muito burocrático, é tudo muito difícil, e a gente acaba ficando sem renda nenhuma. Então, realmente, eu estou vendo as pessoas se reinventarem, criando agência de arte gráfica, sabe, das mais de fazer biscoito para cachorro, algumas coisas, sim, as pessoas estão literalmente se reinventando, porque casamento não está acontecendo, muito isoladamente, muito isolado, por exemplo, Elopeme, o Elopeme Wedding é um casamento a dois, onde a pessoa pode ir para uma montanha e fazer o casamento, então está acontecendo esse, a gente chama de pocket, evento pocket, mini wedding, está, mas lugares assim, que muitas vezes são afastados, e tem consulado preto, aí já tem a cerimonialista lá no local, três ou quatro empresas que fazem isso, mas isso é muito pouco, sabe? O setor, como a Mária acabou de falar, tem que se reinventar, os hotéis, eles realmente tiveram, inclusive, um custo alto para se adequar, para se adequar aos protocolos sanitários, muitos deles não conseguiram manter-se abertos, muitos realmente estão fechados, aguardando o retorno melhor da economia, outros adequaram, reduziram mão de obra, reduziram serviços, para conseguir se manter aberto, até que isso se retorne, que essa vacina se espalhe por esse Brasil, mas realmente é isso, muitos se reinventaram, adequaram produtos e processos, para se manterem abertos. Eu não posso deixar de perguntar, quais as perspectivas de melhora para vocês? Vocês acham que isso pode acontecer, está próximo, depende da vacina? Eu acredito que apenas com essa evolução da aplicação da vacina no país, porque antes que esses números da pandemia realmente caiam significativamente, eu não acredito em nenhuma melhora significativa para o setor. Então, nossa perspectiva não é tão positiva, agora para o primeiro semestre, não. Esperamos aí que o segundo semestre possa ser mais positivo. É, nós estamos aí nessa expectativa de que pelo menos o segundo semestre já esteja mais controlado, vamos dizer assim, né? E a gente comece a retomar, mas a gente precisava de pelo menos uma luz, né? Vamos dizer assim. Planejamento, persistência e criatividade é o que não pode faltar para vocês e para todos os profissionais que trabalham com vocês. A gente está chegando ao final do programa, eu sei que o assunto é amplo, e eu queria saber se vocês querem deixar uma mensagem final. Então, o que eu poderia deixar aí, nome da associação, é que realmente o nosso setor não deixe de se readequar, reinventar, buscar outras receitas e acredite, confie, né? Que isso vai passar e estaremos mais fortes aí no futuro próximo. Bom, o recado que eu queria deixar aí principalmente para os cerimonialistas, né? O setor direito é muito mais amplo do que isso, mas é onde eu estou inserida ali, num meio maior, e é para a gente ter muita resiliência mesmo, aguardar que esse momento ele vai passar, estamos unidas, vamos nos apoiar uns aos outros e daqui a pouco a gente está retomando as atividades, fazendo nossos eventos e é isso, resiliência, paciência e positividade. Juliana e Mariana, muito obrigada, eu desejo sorte, cautela e segurança da gente voltar a viajar, fazer festa e tudo aí rapidamente. Muito obrigada pelo presente de vocês. Dani, obrigado também pela abertura aí para a gente, para a nossa voz, para os nossos setores. Também agradeço a participação e a oportunidade de trazer um pouco aí da nossa luta para vocês. Muito obrigada, obrigada a todos vocês que nos acompanharam e cuidado, fiquem em segurança, usem máscara, higienizem as mãos e mantenham muita distância do coronavírus. Tchau, até amanhã!